Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado No meio da rua Fazendo música Indo pro trabalho Com a TV ligada Eu tô sempre topado 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 No meio dos carros Dentro do sistema Cheirando fumaça Mesmo careta Eu tô sempre topado 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 De janeiro a dezembro Eu não sinto nada Você não entende Eu sou uma máquina Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado No meio da rua Fazendo música Indo pro trabalho Pra TV ligada Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado No meio dos carros Dentro do sistema Gerando fumaça Mesmo careta Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado De janeiro a dezembro Eu não sinto nada Você não entende Eu sou uma máquina Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Eu tô sempre topado Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Eu tô sempre dopado Eu tô sempre dopado Eu tô sempre dopado Eu não te vi, tô ocupado Obrigado por assistir